Fala galera, estamos ao vivo para mais um treine em casa Nosso treine em casa de número 021 E hoje estamos com um cenário novo, é claro Porque eu estou morando em outra casa Então o nosso treine em casa hoje é diferente Vamos esperar as meninas entrarem A Patrícia chegou também E aí Patrícia, tudo certo? Já vou explicando aí o treine, o que a gente vai fazer hoje Meninas, o negócio então é o seguinte Como eu coloquei ali nos stories, não sei se todas vocês viram A gente vai fazer num formato de circuito Um circuito tradicional mesmo, bem conhecido Que são os exercícios em sequência E eu coloquei alguma alternância desses exercícios Então se você viu ali nos stories, pode perceber A gente vai começar com o abdômen, vai ter dois exercícios para a coxa E vai ter um exercício mais cardio que é o burp, né? Então a ideia é que em sequência a gente estimule regiões diferentes do corpo Consiga manter a dificuldade do treino lá em cima Sem precisar o descanso Para o músculo descansar e a gente poder continuar E ao final do quarto movimento, né? Do quarto exercício A gente dá um descanso aí de um a dois minutos Dependendo da condição de cada uma de vocês Vocês dão o descanso conforme achar necessário, né? Conforme achar que for preciso E a gente reinicia o ciclo de movimento, né? O ciclo do circuito, tá? Belezinha? A gente vai fazer um alongamento aqui O aquecimento para dar uma esquentada Sabrina também está aí A Dani também A Dani, ela deve estar trabalhando de novo Deve ser só dando uma olhadinha Minhas, bora lá então Deixa eu botar minha banquete aqui A gente vai começar com um alongamento bem simples, sabe? Para a perna Podemos, deixa eu ficar de lado aqui Podemos apoiar o joelho aqui no tapetinho Bota a mão na cintura Joga ali na frente Dá uma esticadinha aqui na coxa Na frente Trocamos o lado Deixa eu virar aqui Ó, apoia o joelho Joga ela para frente o quadril, tá? Dá uma soltadinha aqui no quadril Show de bora Beleza A gente pode fazer o seguinte Escolhe uma perna ali, tá? Escolhe uma perna Ó, tá vendo que ela está para dentro, né? Estou com o meu tronco aqui Coloca uma perna para dentro Joga lá atrás E joga o corpo para frente Dá uma esquentadinha lá no quadril Deu uma esticadinha lá Segurou Show de bola Vamos trocar o lado Outro lado Cruza ali na frente E joga lá atrás Deixa dar uma esquentadinha Show de bola Já deixou ligar aqui o meu coladinho Beleza Agora vamos aproveitar a posição Vamos puxar aqui Uma coladinha da outra pertinho Joga o tronco lá atrás Alongou na frente também Trocamos o lado Dá uma esticadinha Beleza Show de bola Aí vamos aproveitar Se a gente está no solo Vamos dar uma esquentadinha no abdômen Aqui, ó Pode deitar ali mesmo Barriga para baixo Ó, empurra com o braço Vem unido para trás Cabeça lá atrás Dá uma soltadinha lá Show de bola E aí a gente joga aqui para frente Minhas mãos Vão lá na frente E senta lá no calcanhar lá atrás Beleza Então vamos dar uma esticadinha lá Pancurrilha Aqui também para a gente fechar Pode usar um afoio Vou deixar só aqui, ó Estica bem o joelho Bem estendido Joga para frente lá o peso do corpo E isso aí a gente será colado Dá uma esticada ali Deixa o pé todo no chão, tá? Não esquece Beleza Beleza Vamos ver ali A Ana também Boa noite Vamos ver se mais Falou Tranquilo Meninas Vamos aqui para o nosso aquecimento Para a gente fechar O nosso super-homem Fazer o seguinte, tá? Apoia ali no joelho No... Da frente de vocês aí no colchonete Esticou uma perna Lá atrás Fazer mais um diagonal Para ficar Esticou uma perna Isso Comecei com essa Mão contrária Segura lá Segura na posição Estabilizou Faz uma força no abdômen Força na coxa Beleza Troca ao lado Joga lá atrás E o braço Segura na posição Segura Respira Show de bola Dá uma respiradinha E a gente vai fazer mais uma série Aí para começar Valendo Beleza? Segura aí Respira Deixa eu ver se Alguém mandou mais alguma coisa Ainda não Meninas Se quiser Clicar no aviãozinho aí Mandar para alguma amiga Se quiser treinar junto aí É só Clicar no avião E compartilhar aí com a galera Beleza? O aviãozinho ali do lado Do comentário Chama as amigas Para treinar aí Galera Mais uma série Mais uma seriezinha Para a gente começar Valendo Beleza? Vambora Joga lá atrás E joga o braço Segura Segura na posição Trocamos Segurou Força no abdômen Lá na bombar Beleza? Beleza Show de bola Meninas Seguinte 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 Tá? Vou passar os exercícios aqui com vocês Tá? Deixa eu lembrar aqui de novo Ó A gente vai começar com o remador O abdômen No abdominal No solo Deitado Joga lá atrás Subiu Abraça A perna Abraça Abraça Beleza? Eu coloquei aqui Eu coloquei Para mim ali De vinte Vinte e cinco Mas consegui fazer Uns quinze Vinte Já tá ótimo Se der para fazer os vinte e cinco Faz vinte e cinco Tá? Assim que fechar o remador A gente vem para a sequência Já aqui no afundo Que é o afundo para trás Então escolhe uma perna Deixa eu começar com a direita Que fica mais fácil Ó Joguei lá atrás Foi na frente Joguei lá atrás Foi na frente Faz o movimento Tirando a perna lá de trás Tá? Se achar muito difícil Faz o tradicional mesmo Paradinho Não tem problema Tá? Depois a gente passa Para o canguru Que é o salto Posição Praticamente a mesma A gente só desce Inverticulando 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 Assim que fechar A gente joga para o burby Aqui né Desceu Subiu Dá um pulinho Desceu Dá um pulinho Se quiser adaptar Achar muito difícil Mão no chão Joga para trás Só fica em pé Sem salto Sem a flexão Tá? Tranquilo aí meninas A Rafaela também Tá aí Show de bola Meninas Se tiver alguma dificuldade A Raiz também Se tiver alguma dificuldade Se for com alguma dúvida Manda aqui Então a gente já vai Já vai começar E já vamos com tudo Podemos ir? Bora então? Então partiu Primeira volta Tá? Um atrás do outro Vai direto Quando chegar no final Do burby A gente descansa São cinco voltas Bora lá Tchau Tchau Ó, já fui no remador, já fui no remador. Vamos lá no afundo, eu coloquei esse afundo para trás 15 em cada perna, se der 10 que está ótimo, beleza, bora lá. Trouxe. 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 Saltei, salta o canguru, coloquei 30, vamos aí de 20 a 30 pelo menos, tá? Contando ao todo, tá? Bora lá! O burpe, eu coloquei 15, pelo menos 10, 10 a 15, fecha a primeira volta. Bora lá! O burpe, eu coloquei 15, pelo menos 10, 10 a 15, e aí E aí E aí E aí Fechei a primeira. Respira aí Fechei a primeira, tá? Nessa primeira Depois eu compartilho lá no Stories E eu vou te marcar, tá? Vou começar a fazer Para fazer em casa só precisa de uma cadeira É bem fácil Meninas, 20 segundos, tá? Eu vou abrir a segunda rodada Beleza? Vamos com tudo aí E 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 aí Canguru, ainda vou fazer, ainda vou fazer 30 nesse, tá, beleza, bora lá, ó, 30 saltos, tá, Sabrina, mas fica sempre salvo, Sabrina, toda semana fica salvo, ó, 21 semanas, pode ficar tranquilo E aí Tchau. E aí, bora pro Bump. E aí, Manoel, tudo certo? Beleza? E aí, Manoel. Ó, agora vou dar um e meio, tá? Pode respirar aí um pouquinho. Respira aí, fica tranquila. Beleza? Ó, já foi duas voltas, tá? Meninas que estão fazendo aí, dá uma lu pra mim aí. Quero ver se tá todo mundo vivo. Tá? Já foi duas. Na última volta, na última rodada, nós vamos dar uma diminuída, só pra completar, porque já tá pegando, tá? Já tá dando uma emoção aí. Beleza? Respira aí. Mais 20 segundos, vou abrir a terceira. Beleza? Terceira volta. Tchau. 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 Tchau, tchau. Meninas, respira aí, Fernanda, Gabi, Rafaela, tudo certo meninas, vamos com tudo hein, bora lá, afundo para trás, vem. Tchau. 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 Bora pro canguru hein, quero ver. Bora lá, bora lá, deixa lá, pode deixar ali. Metade. Bora lá, ice cream zombie. Meninas, bora pro burpee fechar mais uma volta, tá? Bora lá, bora lá, vamos com tudo aí. Tchau. 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 tempo para fechar. Ó, agora eu vou usar os dois minutos, tá? Eu vou descansar nos dois, ó, a frequência tá lá, tá lá em cima, ó, 162, 169, tá? Respira ali, eu vou usar os dois minutos e depois a gente vai diminuir um pouquinho, tá? Já vamos diminuir as quantidades para a gente poder fechar, tá? Ó, eu não tenho nem, contando o aquecimento, eu tenho 25 minutos de treino, tá? Então dá para, não precisa de muito tempo aí, tá? Olha a sogra, oi sogra, tudo bom? A gatinha tá aqui, tá? Tá bem? Meninas, 40 segundos, tá? A gente vai abrir a quarta volta, beleza? Quase fechando. Tá vendo que tem um ventinho aqui? Aproveita para respirar aí, aproveita para respirar. Ó, eu vou jogar agora para 15 remadores só, tá? Eu vou falando aí para vocês, eu vou baixar para 15, tá? Só para a gente ir completando. Vamos lá. Beleza, afundo para trás, vamos cair para 10, 10 em cada lado, beleza, bora lá. Mais 10 para o outro lado. Vamos. Vamos. Vamos fazer 20 saltos agora, tá? E aí, Carol, tudo certo? 20 saltos para cada lado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E agora, para a gente fechar, 10 burks, tá? Aí só tem mais uma volta. Beleza? Oi, Joseline, tudo bem? Tudo certo? 10 burks só. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai em cima. Vamos lá. 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 Respirei, ó, vou usar aí os dois minutos de novo, tá, puta merda, agora o bicho pegou, dois minutos de novo, só mais uma volta, a gente reduz para fechar, tá, respira aí, respira aí, beleza, o bicho pegou, hein, agora sim, meninas, respira aí, foram quatro, tá, tem mais uma, tem mais uma, mas agora a gente vai dar uma reduzida, mas tem mais uma, são cinco, tá, são cinco, essa é mais light, só para a gente fechar, tá, vamos fazer só dez remadores, cinco afundos com cada perna, só cinco para cada lado, dez saltos e cinco burps, tá, bem light, só para a gente fechar, e para a gente fazer e cinco como era prometido, beleza? Ó, dá mais uma respirada, mais quarenta segundos, tá, ainda, pode respirar um pouquinho mais, beleza? Ó, agora, 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 tá com trinta e dois minutos de treino, só, beleza? Beleza? Então, dá uma acalmadinha aí, que nós já vamos fechar. Ó, partiu lá, vamos, ó, ó, fechar, beleza? Bora lá, então? A última, tá? Dez abdominaizinhos só, eu vou falando aí para vocês, só para a gente finalizar. Ó, fechou. Fechou. Última de carro. Cinco, cinco afundos para trás. Cinco, cinco, seis, cinco, seis, cinco, cinco, seis, 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 cinco, seis, 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 Beleza? 10 saltinhos só, 10 saltinhos direto, tá? Bora lá! Boa! 5 burps, tá? Bora lá! 5 burps! Vem fechar comigo! Meninas, ó, fechar o treino, tá? Vai acabar! Vem, vamos embora! Acabou! Acabou! Ó, 35 minutos, tá? Ao total! Fechou! Fechou, tá? Tá? Tô ferrado também! Meninas, estão vivas aí? Nossa! Foi pra acabar, hein? Vamos ver se as meninas estão vivas aí? Cara, ó, tem que fazer tudo depois, hein? Quero ver fazer o treino completo! Ó, não esqueçam, tá? Que a live, ela fica salva aqui, beleza? Sempre, tem todas as likes. As que não estão aqui no Instagram, todas estão lá no YouTube. Então, tem desde o 001, tem antes disso ainda, eu fiz alguns treinos no isolamento, quando eu tava no auge do isolamento, lá tem alguns treinos. Então, hoje lá no meu YouTube completo, deve ter mais de 30 treinos, tá? Fora os vídeos lá de explicação de exercícios e tal. Então, fique à vontade, toda quarta-feira a gente tá aqui, aí, sete, sete, dezenove e sete, pra o treino em casa, nosso treino ao vivo. Mocinhas, e não esqueçam da semana Independência da Balança, assistam às aulas. Já tem duas aulas no ar. Inclusive, numa das aulas, tem a aula extra, que é um treino, barriga zero, treino de abdômen. Então, aproveitem, o link tá ali no perfil. Beleza? Patrícia, morri mais passos bem. Acontece, acontece. Amandinha também tava ali. Meninas, brigadão, viu? Um bom resto de semana pra vocês. A gente se fala por aqui. Sexta-feira tem mais aula da semana Independência da Balança. Não esqueçam, tá? Fiquem bem, beijão para todos e a gente se vê por aqui. Paçoca, paçoca, dá tchau. Fala. Tchau, galera. Semana que vem tem treino. Não esquece a aula de cês. Paçoca, paçoca. Pa... Ah, que coisa, né? Tá louco.